Na, 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 na eitiu Não fique assim Sabe a vida Ainda é dela Esqueça De tudo que aconteceu Amanhã será Um novo dia Pra que chorar Por alguém que Não te ama Se o mundo Agora te vai sofrer Tudo vai passar Você vai ver Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão de ser Essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mas vale tentar viver De esperançar Olha pra mim Veja o dia Como está lindo Esqueça Esqueça De tudo que aconteceu Amanhã será Um novo dia Muita coisa Vai fazer Você mudar Não tem mais razão De ser Essa tristeza É E se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mais vale tentar viver De esperança E se alguém te faz sofrer Por alguém que Não te ama Se o mundo Se o mundo Agora te faz sofrer Tudo vai passar Você vai ver Exato Oh, oh, oh Oh, oh Na, 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 na Na, 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 na Ajo Na, 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 na